Música Bom dia amiguinhos do Projeto Mundo Novo Paraíso Sede do Céu das Artes, professor Francisco de Violão Na aula anterior, nós aprendemos a fazer os acordes da música Tocando em Frente de Almissáter Nesta, a gente vai aprender a letra Depois, eu vou enviar a letra escrita, impressa para vocês decorarem, tá? Eu vou ler a letra aqui para vocês Vou ler no computador aqui porque eu não tenho ela impressa para mim também Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em Frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e o sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Todo mundo um dia ama Todo mundo chora Um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhãs e o sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Vai e repete Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Então vocês notem que aqui o refrão da música É esse aqui É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Até a próxima No próximo encontro a gente vai aprender a tocar o instrumento O violão e cantar a música junto Tá bom? Um abraço a todos